Família boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sofotec, daqui quem fala é o Ade Batista. Nós nesta videoaula vamos mostrar o passo a passo de como realizar a prova a partir do nosso smartphone. Pessoal, é um processo muito simples e desde já eu sempre aconselho para todos aqueles que têm acedido a essas plataformas, seja qual for a natureza da necessidade, que ativem o modo computador, porque a maior parte dos sites, aqui na versão mobile, às vezes não estão devidamente indexados e para tal algumas funcionalidades ficam ocultadas. Para isso, basta clicar nos três pontinhos no canto superior do nosso navegador que exatamente vai aparecer a opção site para computador. Alguns sites já estão devidamente configurados e que não há necessidade de ativarmos esse recurso, mas eu sempre aconselho porque às vezes algumas abas na plataforma ficam fechadas. Bom, vamos lá ao nosso vídeo. Eu vou escrever simplesmente censo 2024 e vou ver o que aparece. Nós temos aqui o portal oficial de prova, é onde eu vou clicar, está aqui embaixo, portal oficial da prova. Mas muito antes, para todos aqueles que ainda não fazem parte da nossa maravilhosa família, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, nem de ativar o sininho das notificações para continuar então a receber novidades específicas, ok? Relativamente às plataformas digitais em Angola. Bom, vou clicar aqui em censo 2024 oficial, no site da prova. A partir daqui, então, fui redirecionado para o portal oficial de provas, onde simplesmente vou clicar em entrar na sala de prova, ok? Feito isso, aqui vamos clicar em minha prova. Aqui em minha prova, vamos colocar o bilhete de identidade, não é? Vamos colocar o bilhete de identidade e então consultar. Vamos aguardar. Ok. Aqui temos a notificação do portal que não está selecionado para fazer a prova. Significa que o número de bilhetes digitado ou digitalizado, se assim for, não foi já aprovado na primeira fase. Mas, para aqueles bilhetes selecionados ao teste, se for num período que antecede o horário da prova, vai vir exatamente que ainda não é o horário apropriado. E, para aqueles que, por descuido, não prestar atenção no horário em que está selecionada a sua letra, também virá que o horário da sua prova já foi encerrado. Devemos ter o pleno cuidado em controlarmos a hora exata que devemos aceder o portal para realizarmos a nossa prova, porque não tem volta. E, muito antes disso, devemos ter certeza que temos todas as condições criadas, como um dispositivo eficaz, a internet devidamente estável, devemos ter certeza que esses requisitos estão devidamente estabelecidos para, então, não termos nenhum constrangimento. Como também devemos evitar fechar o navegador ou atualizar a página. Devemos ter esse pleno cuidado, porque aqui no telefone basta arrastar o dedo para baixo e a página se atualiza automaticamente. A nossa prova será encerrada e vão validar simplesmente as questões que nós selecionamos, caso tenham selecionado já algumas. Então, fiquem ligados conosco aqui no canal, que vamos trazer mais novidades relativamente à realização da prova deste maravilhoso processo. Até mais!